Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como forrar uma caixa com tecido. Vamos lá aprender? Aqui tá uma caixa de MDF. Eu já preparei essa caixa, passei a base acrílica, lixei e depois eu passei a tinta branca. Dentro eu já pintei ela de rosa. Sempre pra forrar usa um tecido de algodão. Eu já recortei o tecido da caixa. Aí você mede o tecido assim, ó. Você coloca a caixa no tecido e deixa sobrando assim, ó, meio centímetro, porque eu não vou forrar inteira. Eu peguei um lápis, eu marquei aqui, ó, os cantinhos da caixa, ó. Não precisa ser muito forte, só o canto da caixa. E agora eu vou passar a cola aqui. Quando você passar a cola, que você vira aqui, ó, vai tá certinho. Você, quando fechar, o tecido tá sobrando certinho, tá? Então, eu tô usando a cola pra artesanato. Não pode ser a cola escolar, porque ela tem bastante água, então é a cola pra artesanato. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar pra aula? Agora, aqui tá a marquinha. Não sei se dá pra ver, mas fiz a marquinha dos quatro cantos. Eu vou encaixar a caixa aqui, ó. Encaixei certinho, puxei, viro a caixa e aliso com a mão. Passa bem aqui nessa quina, ó, da caixa. Agora, pega o tecido e puxa bem, tá? Alisa com a mão. Então, fica assim aqui, ó. A gente vai cortar. Eu só vou pôr o tecido até aqui. Então, vou passar a cola aqui. Que a gente tem que ter um tempo pra gente poder vir recortando aqui, tá? Eu vou fazer na tampa, depois eu volto aqui na caixa. Eu recortei um outro tecidinho, do mesmo jeito. Mede a tampa, aí vem com a cola. Vem com a tampa. Opa! E estica com a mão. Pronto. Aí ficou já a caixa prontinha, bem, alisa bem, tá? A tampa, né? Alisa também é bem, puxa bem pra não ficar enrugado. Vendo essa ponta? A quina tá aqui. Então, nós vamos cortar essa ponta. É, o certo é esperar secar bem, tá? Aqui pra gente poder cortar. Pra esse tecido aqui não desfiar, o que eu faço? Eu pego a termolina leitosa e vou passar a termolina aqui do lado. Pra que serve a termolina? Pra que o tecido não desfia. Como nós cortamos, aí depois que a termolina estiver bem sequinha, eu venho e corto o restante da rebarba do tecido que tá aqui, ó. Aqui também a gente precisa passar a termolina pra gente poder cortar. Mas espera secar bem a cola primeiro, depois que a cola estiver bem sequinha, aí vocês vêm e passam a termolina. Então essa termolina vai secar, aí depois a gente vem e recorta com a tesoura ou mesmo com a lixa. Eu tenho uma aqui já seca, ó. Ó como o tecido fica bem durinho. Eu vou recortar esse tecido aqui pra você dar uma olhada. Pode ser com essa tesoura aqui tortinha. Com a lixa. Se você quer cortar com a lixa, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Com a lixa. Só que com a lixa, vai desgastar e vai desgastar um pouco a tinta. Aí você vai ter que dar um retoque com a tinta que você fez por dentro. Agora aqui tem que passar o verniz à base de água. Você pode passar o verniz acrílico fosco pra proteger a caixinha por dentro ou verniz acrílico brilhante. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no meu canal, enchem de like, me sigam no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar seu comentário que eu vou responder a todos. Enchem de like e pensei, né? Não, não esqueça de deixar seu comentário. Não.